Salve galera, buenos dias, porque apenas acordamos, então galera, a gente está seguindo agora para Ushuaia, a gente saiu de Rio Negro ontem, e a gente dormiu em uma cidadezinha a caminho do Ushuaia, agora estamos a 80 km do Ushuaia, e frio meu gente, 2 graus está marcando a temperatura, pensa num friozinho essa noite aí, o vinho velho está rolando, e o shimango, o shimango vai direto, galera, então vamos lá, agora não tem, a gente vai chegar agora no Ushuaia, e vamos mostrar para vocês o caminho até lá, e tudo que a gente vai achar sobre Ushuaia, como é no Ushuaia, então fica por aí, vamos embora! Então galera, como a gente falou no último vídeo, né, foi bem, a gente pegou o azar, assim, de pegar bastante fila nas fronteiras, na balsa, teve um amigo, nossa, agora argentina, que veio e demorou 25 minutos para atravessar a balsa, e nós devemos 3, eu acho que 3 horas, né, então foi um dia ruim mesmo, é que um dia antes tinha muito vento, daí a balsa não estava trabalhando, né, acumulou muito caro, né, então quem vier para cá tem que ficar ligado, ficar ligado no vento, ficar ligado no vento e tentar ver, tipo assim, se informar, ah, tu sabe se a balsa outra estava funcionando, se estava fechada? Se você sabe o que estava fechado, não vai, entendeu? Eu espero mais um dia para atravessar, porque... Baixem o aplicativo do vento, é Winder Finder, acho que é esse nome, né, Bina? Depois o Edu vai escrever aqui embaixo na telinha o nome, bem certinho. É bem bom, tu vê a velocidade do vento, tu vê a direção do vento, vale a pena, para quem der aqui para baixo, acho que vale a pena conferir o vento, sabe? Tipo assim, ó. Hoje está bem bom, o vento está a favor nosso, e tem bem pouco vento. Pelo que é baixo, é uns 8 nós, né, 8, 10 nós. É, baixo, baixo não, o bom é pegar uns 3 nós por aí, vento, né, aí é quase não ter vento. Mas eu acredito que uns 8, 10 nós não interfiram na balsa. Mas aquele dia que a gente pegou vento forte, né, no dia anterior da gente cruzar, estava fechado. E estava 45 nós de vento. Não, foi de 45 a 100. É 45 a 65, daí dá uma média de 100 km por hora o vento, mais ou menos. Então, fique ligado nessas coisas de vento, principalmente porque para andar é muito ruim esse vento. Perigoso, perigoso, não tem ruído. Perigoso. Fora que o carro gasta o dobro, né, tem que acelerar, baixar a marcha e acelerar, porque você não manda. Teve galera, né, a gente ficou lá no posto esperando o vento passar antes de cruzar, né. Mas teve uma galera que chegou de motorhome, que estava vindo de viagem, passaram muito medo na estrada. Imagina, 95 km por hora batendo de frente e de lado, é um perigo de tombar. É perigoso, gente, é perigoso. Então, fique ligado nos ventos aí e vamos contar mais um pouquinho, que estamos quase lá no Shuaia. Vamos embora, estamos a média uns 50 km do Shuaia agora. E apreciando essa beleza da natureza. Vou mostrar mais um pouquinho da rota, né, da ruta. Rota muito bonita, muito bonita. Fico pensando isso no inverno, inverno com neve, que lindo que não deve ser. É, mas deve ser lindo de ver, mas de sentir o frio, acho que não é muito bom. Porque o frio está batendo, gente, agora está a 3 grauzia, é verão. É, de madrugada foi a 0 grau. Ah, louco, a descoberta meia e só o peido, o nosso quisedor é na base do peido. Tem muito recurso. Vamos lá, galera. Vamos lá. E aqui, então, a vista do lago maravilhoso que tem aqui, tem umas cabaninhas lá embaixo. A gente estava pensando, pensa no inverno, esses topos cheios de neve, coisa mais linda, meu povo. Show, e é uma serrinha aqui, chegando em Shuaia, olha que show de uma serra. Olha, essa é uma serrinha bem comprida. Olha, que lindo, gente. Vamos entrar aqui para dar uma olhada. Os amigos lá atrás, olha. Rafa e a Josi, o Gui. Show. Olha, vamos ver a visão aqui, olha. Olha só. Que lumezão, hein. E olha como essa natureza é perfeita, gente. Meu Deus, que lindo. Já estamos amando o caminho, né? Vai, o riozinho tá que tá. E os caras que falaram que não sabiam se ia valer a pena o Shuaia. Acho que só a estrada já tá. A viagem tá valendo a pena. Vamos ver quando chegar lá na cidade. Já tá valendo agora, então imagina depois, né? E a galera tá ali de trás, tudo incluído com frio. Vem pra fora, tá só frio. E vamos seguir, gente. Vamos seguir e vamos mostrar tudo que tem até lá. E aqui é um pedaço de ruta, ó. Tá em construção, ó. A galera tá mexendo aí, que desabou o pedaço, ó. Olha só o que é esses paredão de pedra, olha. Caramba, gente, olha isso. E a estrada é em cima, cara, dos peraos. Aqui desmoronou também, ó. É, olha aí, ó. Atenção, mas também é em cima, cara. Dá uma olhada pra baixo, como é que é? Meu Deus. Tá até um friozinho na barriga. Mas olha essa vista, gente. Meu Deus. Coisa linda. E agora vamos passar por um túnel. Um túnel, ó. Um pontozinho, ó. Lá no pico, lá também vem anel, ó. Tem bastante anel. Nossa, eu achei que era o túnel. Olha lá em cima, lá, ó. Olha o baita túnel que o Edu falou que a gente mandou. Olha ali, ó, que show, mal lá em cima, né, vela, ó. E agora os policiais pararam nós ali atrás. Eu disse, ah, vamos pedir documento e coisa. Como é que era a combi, se tinha cozinha, se tinha, digo assim, tem tudo, tem tudo. Eu tava falando pro Edu, cara, os policiais, eles não param ninguém. Não param ninguém. Eles sempre param, cara. Não, não pode começar. E nós temos, como é que é o nome desses negócios? Os botãozinhos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem isso aqui, ó. Daí nós damos pros policiais, mas o que fazer, cara? Eles perguntam como é que é, se estamos passeando, se não estamos passeando. E pedem tudo menos documento. Eu ainda perguntei, não, quero mirar os documentos. Não, não. E o pessoal fala que os policiais aqui da Argentina são, são corruptos, cara. Falando baixo, né, mas até então nunca, nunca pediram dinheiro, nada. Muito pelo contrário. Tem pessoal, tem gente fina, sabe? Educados, simpáticos. Só alegria, as brigadiana. É. As brigadiana. As brigadiana? As brigadiana, é só alegria pra nós. Ah, você é um seguidor da LOS, Bidu, será? Ah, o pessoal segue o LOS, né? Ah, só por Deus. Vamos acelerar, estamos chegando no Chuaia, meu gente. Falta 24 quilômetros. Ó, quase lá. A serrinha bonita, cara. O monte de montanha, tá valendo a pena a visão aí. Ah, só apreciando a beleza, gente. A beleza não, a visão bonita, cara. E os topinhos das montanhas começando a ter nevinha. É que agora é bem no verão, né? É. Tem pouca neve pra cá, né? Agora não vai ter, né? Porque tu vim de Kombi, sem ar quente, sem nada, entrou no vento nos pés, vim de inverno, cara, tem que ser macho mesmo. É. Deus o livre. Vamos fazer no verão, que é melhor. Depois a gente volta de novo, se nós quiser, né? Chegamos no Chuaia. Chegamos no tal do fim do mundo. Chegamos, meu povo. Chegamos no tal do fim do mundo, terra do fogo. Então, entramos aqui na Pórtico e agora vamos achar, então, um lugarzinho topzera pra nós ficar. Tem uma praça top, hein? Vamos lá ver qual é que é da praça aí. Diz que tem no centrinho, parece que não pode mais estacionar. É, foi proibido o motorhomem. Mas tem uma praça, mais de um lado, assim, que pode estacionar. Vamos lá ver. E tem o campo municipal também, que a gente vai ver também como é que é lá, se não é muito caro, também vai ficar no campo, né? Não dá, não dá outro, hein? Mas, olha só, a cidadezinha aí já... Tô vendo coisa boa aí, hein? Aqui é só entradinha, né? Vamos ver como é que vai ser. Tem toda a vista pras montanhas. Ó, tem até a Ford aqui, cara. Olha, ó. Olha só, lá em cima tem umas montanhazinhas com neve, ó. Um show, cara, no lugarzinho aí. Muito bonito, vamos desfrutar aí do tal do chuaio, agora vamos ver se vale a pena, não vale? Eu acho que vale a pena, tem cara de ser comercial e boa, hein? Eu acho que nós vamos ficar aqui uns 15 dias no mínimo. O que que tu acha? Vamos ver, vamos ver se conseguir uma água fácil aí, estacionar um lugar bom aí, nós vamos ficar, olha isso. Daí a galera, essa é campo, Devesse. É, não é nem a ciganada, já ficou cheia, mataram as lonas. Nossa, a caminhonete, a marca da nossa caminhonete. A marca da nossa caminhonete, olha lá no morro, gente, que lindo, que graça, muito de casinha, tudo coloridinho, ó. E olha em cima aquele morro lá, não se dá pra ver, lá em cima, lá tem um hotel, ó. Olha lá em cima, não dá pra ver bem, mas lá em cima tem um hotel gigantesco. Olha, tem uma Chevrolet também, ó. Nossa senhora, tô adorando, hein? Temos tudo. Temos tudo por aqui. E olha pra cá, é o lago do Chuaia, ali, ó. Ai, que delícia, baixei o vidro agora, muito bom, cara. Nossa, tem um bairro no Porto, aí, ó, só de container. Nossa senhora, gente, é grande o hotel do Chuaia. É grande, rapaz. Tá doido, homem? Vamos lá. Muito show o lugar, hein, meu Deus do céu. A cidadezinha é bem evoluída, né? Nossa. Deve ter bastante habitantes aí, acredito. Vamos dar uma pesquisada. Como é que quantos habitantes tem no tal do Chuaia? Eu achei que era uma cidadezinha pequenininha, um pouco boadinho. Já tô amando, hein? Mas é evoluído o troço aí, rapaz. Já tô amando. E aqui é a vista para o Chuaia, galera. É a vista mais de cima, cara. Olha a amurraiada, meu Deus do céu. Parece Penta Gonçalves. Que lindo, gente. Fica aí que vai vir muita coisa linda. Bonita a cidade, hein? Muito bonita, hein, tá, então? Vamos ver, vamos ver aí mais pro centro aí, ver qual é que vai ser. E aqui, galera, é a pracinha que o pessoal estacionava os motorôme, ó. Só que agora não pode mais, ó. Pode ficar de dia só, mas de noite tem que sair. Parece que a polícia vem aí e manda se retirar, ó. Mas olha que pracinha legal, cara. E aqui é o centrinho, ó. Olha que show. Essa cidadezinha é bonita, cara. Olha lá no fundo tem uns picos das montanhas, tem tudo neve, olha que show. Uma pena, cara, não poder mais ficar aí. Daí agora nós vamos lá pro campo municipal, lá. Dá uns 5 quilômetros, mais ou menos, aqui do centrinho, aqui. Olha, tem uns motorôme pra lá estacionado, ó. Mas de noite a polícia vem aí e diz que manda todo mundo sair. Show. Olha os barcão aqui, ó. Porto aí, ó. Muito legal o lugar aí. E agora não tá tão frio. Deve estar 7 graus, mas não tem vento, ó. Tá bem, bem bom o clima aí. Olha que show. Aqui tinha uns banquinhos aí pra galera, ó. Uma pena, cara. Não poder mais ficar aí. Mas tem o campo municipal, e o campo parece que é de graça. Nós vamos ir lá ver, pá. Pra conferir, ver como é que é lá. E a mulher tá aí dele blog, dele blog. Eu tô aqui só em contato com a galera do campismo pra nós se reunir tudo num soldado. Acho que tem uma galera de brasileiras lá no campo. Vamos lá ver qual é que vai ser. Fomos no mercado, já fizemos umas compras. Não, mas escuta essa. Fui no mercado, duas coisas engraçadas que aconteceu. Fui no mercado, nós não tínhamos nada, quase, por causa dessas linhas de fronteira. Comecei a me emocionar nas compras. Meu Deus do céu, né? Deu um carrinho meio cheio. Tá, aí liguei pro Edu e disse assim, sobe aqui com sacola, porque eu não tinha pegado a sacola. Daí ele chegou lá e disse, chegou sem a sacola. Ah, eu sim, ia saber de sacola. Eu liguei pra ele, me levou a sacola e eu fui lá sem a sacola. Daí tá, comprei duas sacolas lá que tem que pagar, que não tem sacola plástica aqui no Brasil, né? Daí, quem que disse que eu tinha dinheiro o suficiente, tinha que deixar. Foi no mercado sem dinheiro, ó. Ah, eu tinha dinheiro, só que eu me emocionei, né? Me emocionei nas compras, né? Daí gastei R$7.800, daria quanto, amor? Menos de R$200,00? É, por aí, eu acho. É, daria uns R$100,00 e pouquinho, R$180,00, R$190,00, R$190,00, tudo mais. Porra, acho que a garota. Ah, pediu a sacolada aí de carne e coisa. Mostra ali de trás a sacola da garota. Aqui, ó, como é que tá, aqui, ó. Ranchinho, show da bola, ó. Tá tudo bagunçado, não organizamos ainda. Temos uevos, ó, um ovo caiu, olhando, se não quebrou. Tem carne, tem papel, pra culo. Tem um monte de coisa de água. Tem um travesseiro a mulher me comprou. Comprei também um pãozinho colonial que uma mulher tava vendendo na porta do mercado. Ela tava vendendo os pão. Depois ela foi fazer um rancho, encontrei com ela lá dentro. Ela vendia pra juntar grana pra comprar comida, né? Legal. Agora vamos organizar as coisas aí e vamos lá pro campi, ver qual é que vai ser do campi, da galera. É, vamos encontrar os nossos amigos rotas calculadas, recalculadas. Tem o Júlio também, tem a galera lá de Itapema. Itapema, que agora me fugiu o nome, nossos amigão. Tem os Marcano Rotas aí de Joinville, vamos lá com nós também. Vai ser show da bola. Fica aí então, vamos ver o que vai rolar lá. Aí, ó, tá vindo com os papéis do turismo. Achou alguma coisa ali ou não? Achei, achei tudo. Ah, exato. Tem um alto passeio então pra fazer. Muitos. Ah, depois vamos olhar então. Vamos embora. Então, galera, agora partiu o camping então. E, ó, no outro lado da cidade tem mais um pórtico ali, ó. Ó, mais um pórtico do Uxuaiá. E depois, ó, no lado esquerdo tem uma lagoa. Creio que seja uma lagoa isso aí, né? Ou é coisa do Mastra. Eu acho que é o próprio mar. Muito show, cara. E agora, então, vamos lá pro camping municipal. Diz que é grátis. E se for legal nós vamos ficar por lá, né? Vamos embora. Vamos lá ver qual é que vai ser aí. E chegamos aí, galera, no camping municipal. Aqui do Uxuaiá. Olha que lugarzão bonito aí, ó. Aí aqui no fundo tem o trenzinho. Você pega um trem, olha, vendo as montanhas. Ali tem, ó, um lugar que você vai pegar o trem ali, ó. Aqui tem o banheiro, aqui tem a água, luz, tudo. E tem uma galera. Aqui tem o Rotas. Ali no fundo tem uns trailer. Pra lá tem mais um monte de motorhome. Tem um pessoal de Rio de Janeiro. Mais um pessoal de Santa Catarina, aí com a Transit. Mais os amigos nossos marcando rotas também de Joinville. Aqui um pessoal com trailer. Show de bola. Aí tem um monte de parrilhazinha, ó. Parrilha ali, lá, ó. Tem um monte, cara. Aqui um pouquinho nós vamos começar os trabalhos. Aí o pessoal foi buscar a carne. E aqui um pouco mais. E vamos queimar, olha. Uma carne aí também, nós, ó. Nós estamos aí estacionadão. Olha que lugarzão aí, cara. E aqui no fundo tem um riozinho, ó. Tem um riozinho ali no fundo. Tem mais umas parrilhas pra lá, ó. Muito show o lugarzão aí. E aqui é o lugar que pega o trenzinho daí, ó. Olha que show. Tá uma casinha ali, ó. Olha aí tá o trenzão aí, ó. Ele vai lá pro meio das montanhas. Lá diz que tem um parque lá pra trás, lá. Olha que lugarzão, aqui, ó. E nós estamos mais lá no fundo, ó. Olha lá o camping, ó. Lá no fundo, ó. Que show de bola o lugar aí. E aí mais pra cá tem esse riozinho, ó. Olha que show, cara. Deve ser uma água gelada. Isso aí que Deus o livra. Olha que tem uma pontezinha, tem uma estrada pra lá. Não sei pra onde é que é lá. Olha que show, cara. É um monte de parrilha aqui, ó. O gramadão. Pega a visão daquelas casas lá, ó. Na montanha. Olha que legal, cara. Nós estamos tudo lá, ó. A turma lá, ó. Bastante gente. E tá chegando mais agora, fim da tarde. Chegando mais gente. Olha que legal as casas aqui, ó. Tudo é madeira. E olha aí, galera. Então, a gente chegou aqui no camping, né? Já que juntou todos os brasileiros. Não podia passar sem um churrasco, né? E o nosso Galdério, que vai ser o assador oficial. Vamos lá ver como é que tá. A expectativa do churrasco, porque hoje ele vai assar modo parrilha. Vem cá, ô churrasqueiro oficial do rolê. Vou dar uma virada agora pra ver qual é que é aqui. Modo parrilha hoje. Parricha. Vou dar uma viradinha aqui agora pra ver qual é que é, ó. Botar um sal pro lado de cá, né? Aí, ó que beleza. Hoje ele tá fazendo não na churrasqueirinha oficial. Essa aqui é boa. Nós engembramos aqui, ó. Peguei uma... Essa grelha é minha, essa aqui é do Elton. E aí, botei umas pedrinhas aí. Estamos engembrando. Vamos botar uma salzinha agora aqui, né? Bota modo... Ah, não dá. Eu tô com a taqueta agora. Não dá pra fazer... Olha como é que tá o acampamento, galera. Olha aí, ó. Dá um oi aí, galera. Galera de Itapema. Olha isso aqui. Nossa senhora. Meu pai amado. Pensa uma finura disso aqui, meu povo. Aqui, ó. Dá oi, Fran. E esses carnistas aqui que nós não gostam, né? Se juntamos de novo. A galera... Vocês são da onde mesmo que eu já esqueci? Sonhando Acordado. Sonhando Acordado de... Rio de Janeiro. Como é que fala isso? Sotaque do Carioca. É, aí, Carioquinha. E vai ter que rolar um tour nessa van aí. Uma Sprinter, né? Então, logo vamos fazer o tour aí, né? Aqui é nossos amigão... Como é que é? Rotas? Calma, agora me fugiu. Marcando Rotas. Marcando Rotas lá de Joinville, que já estamos com nós há uns dias, né? E, gente, vai ter churrasco... Nós, como sempre, o mais barato que tem na partilheira... É, isso aqui não é pra qualquer um, não. E, gente, nós vamos ter hoje churrasco pra caramba. Olha de carne. Tem uma caixa de carne aqui, ó. Vê se eu posso com isso aqui. É carne pra caramba. Eu não sei se nós vamos dar conta, não. Mas, senão, vamos fazer churrasco amanhã. Vamos fazer dois churrascos, hein? Hã? Vai estar... Dois, três churrascos. Então, tá. Então, fica por aí que vai ter mais bastidores do churrasco. Vale, bala. Queridos seguidores, do los... Do los bidos. Sei que vocês falam aí que é só churrascado e é só comilança, mas é... Isso é campismo, né, galera? Querendo ou não, junta campismo, tem churrascada, tem momentos legais, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente tá. Tamo com uma galera de brasileiros aqui. E aniversário do Jefferson, nosso amigão. Deixa eu mostrar um pouquinho. Tem alta galera, tudo brasileiro, gente. Dão oi aqui pra nossa galera dos YouTubes. Oi, YouTube! Esse aqui vai pra nossa galera ficar por dentro dos acontecimentos, né? Aniversário do Jefferson. Nós outros. Hoje, então, a gente tá tendo a oportunidade de passar um dia feliz do lado do nosso amigo, né? E eu mais feliz por estar com vocês. Vamos fazer esse dia ser especial, né, amigo? E tem alta turma por aqui, ó. O fim vai dar tudo certo. O Toto, que é o único arrentino... Não, não falamos... Não, não falamos... Já, já habla solo espanhol. Solo espanhol. Sonhando acordado do... Cairoquim. Ó, que beleza. O Toto não, cara. O Toto não, o... O... Tarugo. Tarugo é o companheiro do Toto. Ele é Bistex. Bistex. E, galera, tamo aqui nesse acampamento, com essa turma aqui, que a gente ama. E é todo momento churrasco, gente. Nós temos aqui... Nós temos aqui... Eu não tô mais aguentando, meu. Eu vou ter que ir embora, cara. Tem que ir embora, né, amor? Deu, deu. Pronto. Tudo de bom pra vocês. Só puxar lenha, hein? Fazer fogo, né? É fácil. E o Edu nem tem cara de lenhador, né? Hoje trabalhei a tarde inteira puxando lenha. Olha aí, ó, gente. Então, a gente tá aqui 4 graus no Ushuaia. Fazendo uns churras, né? E tentando se aquecer aqui na fogueirinha improvisada, que é vira-brasa pra nós assar a carne, galera. Olha aí, ó. Só assados. Escuta o barulho, ó. Só o chiadão, olha, ó. Tava meio escuro, mas cadê os adelantes? Os adelantes improvisaram uma lamparina de feira aqui, tipo festa junina, né? Moderno, né? Fechou, então, galera. Tá valendo super a pena aí ficar no Ushuaia. Gostamos muito da cidade. E olha como é que tá o campamento da turma ali, ó. Ó, todo mundo acampado ali, ó, na beira das montanhas. Muito show o lugarzão aí. Vale super a pena. Esse campo, então, é um camping gratuito, né? E tem banheiro, é. Monte Brasil tem banheiro, água, luz. Muito, muito bom o lugar aí. Muito bom mesmo. Então, a gente aproveitou esses dias que a gente tá por aqui pra realmente curtir essa comunidade, né? E a gente ainda não fez passeios, a não ser eu lá pro centro da cidade. É, que ficamos aí só churrasco e coisarada e reunião, né? E agora, essa semana aí, vamos fazer uns passeios legais aí também. Então, fica por aí. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada, tá? A gente vai ficar vários dias aqui em Ushuaia. Então, vai vir muita coisa legal sobre o Ushuaia e o que tem pra fazer aqui. É isso aí. Fechou então, galera? Valeu! Tudo de bom! E aí 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 Obrigado.